Estou aqui com o regente Sérgio Barbosa, que é o cara que fica à frente aqui da garotada. Sérgio, como é que é dar conta dessa rapaziada? É difícil. É uma trabalheira só porque são diversas idades, entre 12 e 20 anos, né? Diversas etapas de ensino, cada um deles com alguma técnica aquém, outro mais preparado. Então é um trabalho muito difícil trabalhar com eles, né? Como é que você faz para poder conseguir coordenar isso e dar uma harmonia na orquestra? Bem, a orquestra já existe há três anos, né? Então o primeiro ano foi um ano de mais de organização. Então quer dizer, a gente faz um preparo de prática de conjunto com eles. E aí a gente vai preparando a coisa de maneira a olhar o futuro, olhar para frente. Então quer dizer, eu vou organizando, cada ano eu vou repetindo, porque sempre vem uma reciclagem de alunos novos. E a gente vai colocando a coisa de maneira adequada a cada ano. Então eles vão se acostumando com o processo de trabalho. Eu transmito a responsabilidade a eles de, olha, você tem que puxar aquele teu colega para junto de você. E você vai ser o professor dele substituto, na verdade. Então quer dizer, porque senão eu vou perder muito tempo ensinando aos jovens e acabo não fazendo trabalho junto com a orquestra. Como é que surge o interesse desses jovens pela música clássica, já que a maioria deles vem de comunidade de baixa renda? E não é muito comum a música clássica ser a música mais ouvida, mais tocada nessas comunidades. Primeiro assim, realmente o contato é muito importante. Mas, quando ele chega aqui, é oferecida para ele uma música erudita, não chata. É oferecida uma música, por exemplo, uma marcha turca de Mozart com percussão, pegando toda aquela bagagem deles do conhecimento, né? Do samba. Aí você põe um samba, aqui você põe um baião, aqui você põe... Enfim, é oferecida essa música clássica para ele. A gente tem os instrumentos para estudar aqui, tendo a necessidade, ele leva os instrumentos para casa. São quantos meninos e meninas que o projeto atende durante o ano? Nossa, ao longo, já uns 50 alunos. Mas, na verdade, qual que é realmente o objetivo do projeto? Ter algum conhecimento para que ele possa daqui ter como profissão. Por exemplo, tem aluno que entrou aqui no projeto e nunca sentou na frente do computador para ver, editar música. E hoje ele trabalha com edição de partitura, ele faz arranjo. Então, tem um caminho. Tem aluno que gosta de dar aula, tem aluno que gosta de tocar. Tem aquele que só gosta de tocar e toca bastante. Tem banda, já fez show com o Gabriel Pensador, faz música para mandar para as gravadoras. Vai descobrir no caminho. O Gabriel Pensador, faz música para o Gabriel Pensador, faz música para o Gabriel Pensador. O Gabriel Pensador, faz música para o Gabriel Pensador. E aí E aí E aí